Em uma bela tarde de primavera, cerca de 15 anos atrás, dois cãezinhos nasceram numa mesma ninhada. Eram irmãos, portanto, muito semelhantes. Os dois foram amamentados e tiveram bons cuidados. Eram cachorros alegres e brincalhões. Eles foram adotados por pessoas diferentes, mas essas pessoas mantiveram contato desde então e os dois cães com frequência se encontravam para brincar e passear juntos. E como os tutores deles se conheciam, os animais tiveram hábitos iguais. Comiam até a ração da mesma marca. Mas havia uma diferença. Um dos cães começou a receber alimentação natural quando tinha cerca de 4 anos de idade. E o outro continuou a comer ração. O que continuou com a ração morreu com uns 8 anos de idade. O outro com 15 anos de idade e ele recebeu alimentação natural até o final da vida. Você já se perguntou, como eu, o que faz com que alguns cães morram mais novos e outros mais velhos? Não é que o dono de um animal cuide mais dele do que do outro. Os donos amam seus animais. A diferença está no fato de que cada pessoa conhece sobre os cães e como ele ou ela faz uso desse conhecimento. E é por isso que estou mandando essa mensagem para você, sobre alimentação natural para cães. Esse é o propósito do canal ANP Dog. Dar a você o conhecimento que você pode usar para melhorar a vida do seu cachorro. Veja, o canal ANP Dog é um canal único. Ele é mantido pelo doutor Edgar Gomes já há alguns anos. Os vídeos desse canal são fruto dos conhecimentos que ele adquiriu depois de praticamente 10 anos estudando em instituições como a Universidade de Brasília, onde se formou o médico veterinário, o Centro de Energia Nuclear na Agricultura, da Universidade de São Paulo, a USP, onde fez o mestrado, e o Instituto Nacional de la Recherche Agronomique, na França, onde fez o intercâmbio acadêmico. Todas as semanas, o doutor Edgar Gomes publica vídeos no canal ANP Dog. Fala de diversos assuntos ligados à saúde dos cães, alimentação e tratamentos naturais, sempre com pesquisas em trabalhos científicos e publicações estrangeiras. O doutor Edgar Gomes já publicou mais de 100 vídeos sobre o tema, além de ter escrito e publicado 3 livros sobre alimentação natural para cães. Cada vídeo do canal ajuda diversas pessoas no Brasil e em outros países que falam português. São informações muito úteis para você e que, infelizmente, poucas pessoas sabem. Essas informações farão você se tornar um dono de cães com mais conhecimento, mais cuidadoso e carinhoso com o seu animal. Se você nunca assistiu aos vídeos, não pode imaginar o quão úteis eles serão para você. Você pode verificar como a saúde de seu animal vai melhorar se você adquirir os livros de alimentação natural para cães do doutor Edgar Gomes. Eles estão à venda no site da Amazon. Ou você pode tirar melhor proveito marcando atendimento presencial ou online com o doutor Edgar Gomes. Caso queira agendar, mande um e-mail para ele. Nossa melhor oferta é a do curso Express de Alimentação Natural para Cães. Esse é um curso disponível na plataforma da Udemy e, em algumas aulas, você será capaz de montar uma dieta natural balanceada para o seu cachorro. Essa é a melhor opção que podemos te passar, visando que você tenha um ganho em tempo e dinheiro. Esse curso está com cupom de desconto e custando apenas R$ 40. Esse cupom está disponível apenas por aqui e basta você clicar no link ao final desse vídeo. E aqui está a garantia desse curso. Caso ele não atenda às suas expectativas, você pode pedir o seu dinheiro de volta em até 30 dias. Você irá receber todo o seu dinheiro de volta. Se você sentir que a proposta é justa e razoável, então você vai querer descobrir sem demora se o material produzido pelos vídeos e livros do Dr. Edgar Gomes pode fazer por você o que já fez pelos mais de 17 mil inscritos em seu canal no YouTube. Então, clique no link disponível na descrição desse vídeo e você poderá começar o curso imediatamente após a confirmação do pagamento no site da Udemy. Sobre esses dois cachorros que contei a história no início desse vídeo, eles eram irmãos e fizeram praticamente sempre as mesmas coisas. Então, o que fez a diferença entre as vidas deles? Conhecimento. Conhecimento útil e, claro, a sua aplicação. Não posso prometer-lhe que o sucesso do seu cachorro será instantaneamente garantido se você começar a fazer o curso Express de Alimentação Natural para Cães. Mas posso garantir que você vai gostar do curso e ele vai te ajudar muito a alcançar esse objetivo. Atenciosamente, Dr. Edgar Gomes. PS. O curso dá direito a um certificado emitido pela Udemy. PS. O acesso ao curso é vitalício. Se você desejar assistir a essas aulas daqui a 50 anos, você vai conseguir sem nenhum problema.